Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, pra sua família. Começando mais um vídeo aqui, ó, neste paraíso maravilhoso. Pra quem assistiu o último vídeo, sabe onde a gente está, Estefaninha. Sabe, só que lavanda está em cima de um macaco, sem calota, com uma chave de roda aqui do lado. O que aconteceu? Nós estamos quebrados, enguiçados no paraíso. O que acontece? Lavanda começou a fazer um barulho muito estranho, um barulho mais ou menos assim, eu vou tentar interpretar ela. Era uma coisa assim, ó. Não, não. Tava mais um negócio pra... Sofrido, né? Era um sofrimento. Você já viram aquele desenho do Tasmania? Que vai... Era isso. Aí a gente está olhando aqui, parece que o rolamento da roda de trás se foi. Aí eu já coloquei no macaco aqui pra gente ver, já levantei pra mandar uns vídeos lá pro nosso mecânico oficial do graxá. E, ó, tá com uma falguinha aqui. Pode ser que esse parafuso aqui esteja bom também, né? Vou ter que conferir esse aperto aqui, ó. Vou mandar tudo pro charge ver, ó. Ó. Então a gente está achando que o rolamento se foi, ó. Ó. Ó o sofrimento. Ó. Ó. É esse barulho que ela faz quando anda. A gente está achando que o rolamento se foi, hein? Aí eu vou mandar alguns vídeos pro Charles, umas fotos também, pra ver o que ele me indica. Se aguenta ainda rodar até Curitiba? Não sei. Só começou a fazer barulho. Ela não está travando. Ou se o ideal já seria procurar alguma oficina aqui pra gente trocar isso, né, Stefania? É, então. A gente quer que ele responda que estava chegando em Curitiba, pra gente não ter que parar em nenhuma oficina agora. Mas, se tiver que parar, a gente para. Não tem problema. Se parar, não tem jeito, né? Queremos muito seguir viagem, mas, se não der, é isso aí, pessoal. Então, estamos enguiçados no paraíso. Diga aí nos comentários, vocês já tiveram esse tipo de problema com a Kombi ou o veículo de vocês, rolamento? Rolamento tão novo desse, gente? Não tem? Ó, a Kombi já, a gente já rodou 40 mil com ela e já tinha esses rolamentos. Quer dizer, não tem 100 mil rodadas e já está dando problema. É absurdo, né? Esses rolamentos de hoje em dia não são mais como antigamente. O que você está fazendo aí, cara? Então, eu vou soltar essa roda aqui pra gente ver se a gente consegue tirar o tambor pra ter acesso ao rolamento. De repente, dá uma lubrificada, vai melhor, né? Será que não tem alguma coisa meio frouxa aí? É, então. Pode ser. Eu estou... Ela está levemente bamba, né? Eu estou adiantando aqui que eu estou aguardando o meu mecânico. Já já ele vai estar ligando pra gente aí. Vamos ver. Será que vamos resolver o problema? Será? Será que essa Kombi voltará a funcionar? Será? Você verá a resposta dessa pergunta ainda hoje. Aqui. Meu casal da lavanda. E agora eu quero saber o seguinte. Qual é o viajante aí? Qual é o combino que tem consigo um cavalete? Ah, é só. Eu não vou mexer só com o macaco, né? Não vou ter um cavalete. Estou usando esse maravilhoso alicate aqui pra tirar essa trava. pra ver se está bamba, né? Será? Aí dentro tem algum parafuso que aperta? Então, essa porcona aqui eu vou ver se ela está bamba. Mas como é que aperta ela? Bota uma chavona aqui. A gente tem essa chave? Então. Não. Estou fazendo vergonha. Vou pegar o martelo. Dá pra pegar a nossa ferramenta aí? Uhum. É uma bolsa muito estilosa, né, rapaz? Super estilosa, né? Vou ver se eu consigo achar a ferramenta. Eu vou olhar se eu tenho uma chave de grifo aqui. Grande. E se eu tenho as ferramentas pra soltar também. Apesar de que eu consegui soltar com alicate, ó. Olha lá. Aí, tirei a trava. Agora eu vou conferir se isso aqui está bamba. É na mão não está não. Vamos ver na chave, né? Eu tenho essa chavinha aqui, ó. Vai quebrar um galho, né? Será que vai dar pra abrir? Será? É só pra saber se está apertado, né? Opa! Vamos ver o contrário. Ih, rapaz, estava bambu. Estava bambu? Estava bambu. Será que era isso? Bom, não sei se estava bambu mesmo ou se é assim. ver se eu consigo tirar. Ah! Eu posso tirar isso aqui, ó. Posso tirar totalmente. E aí a gente tira o cubo pra ver. É isso? A gente tem rolamento aí? Reserva, será? Porque já trocava de uma vez, né? Já está tudo desmontado mesmo? É, pior que eu não sei se a gente tem. Talvez tenha. Mas eu não sei se tem que ter saca, rolamento. Vamos ver, né? Você sabe qual é o nome dessa porca aqui? Eu vou te dar uma chance pra acertar. Olha pra ela. Deixa eu pegar ela primeiro, ó. Qual o nome dessa porca aqui? Ela tem um nome. Porca. Porca. Cestavada? Não, não. Olha pra ela. Olha bem pra ela. O que que ela parece? Coroa. Uma coroa. Que bonitinha, é verdade. Tá, você teve que dar uma dica muito, muito fácil pra eu descobrir. Muito boa, né? Eu acho que é isso, né? Pega a porca-coroa lá. Ó, vamos tirar aqui com cuidado. Aqui tem uma trava. Olha aí. Interessante. Sei o que estou fazendo? Não. Ali, ó. O rolamento é aquele camarada ali, ó. Aquele brilhosinho ali, tá vendo? Ó. Como é que isso aqui gira, será? Isso aqui gira assim? Não, isso aqui gira assim, né? Ai, é. Ai, eu estou sujo. Vou jogar um óleo ali pra ver. Ó, vocês estão ao vivo aqui pro Brasil. Olha quem tá aí. E aí, beleza? Beleza? E aí, sabe o que que deu nessa combinha aí? Então, tô achando que pode ser o rolamento aqui, ó. Ó. Ou pode ser a homocinética também. Será que pode ser a homocinética? Ali, ó. Parece que a... Parece que estourou ali também a coifa, ó. Vazou graxa ali, ó. Aham. Aqui, ó. Entendi. E você tem como soldar essa homocinética aí, ó, pra dar uma olhada no rolamento? Ah, eu acho que eu consigo. Aqui é o rolamento da roda, né? É. Aí é o rolamento da roda, é isso? Aparentemente, não sei se tá despedaçado, né? Tá com folga, sabe o eixo aí? Não. Tá, então faz o seguinte, é, solta a homocinética só pro lado da roda ali, sabe como ou não? Esses parafusos aqui, né? Isso. É, só solta aí e dá uma olhada se a gente tá com folga. Se tiver com bastante folga, é, daí, se tiver pode empurrar ali, tipo, tirando ele e me dar uma olhada nos rolamentos. Pelo barulho que você falou ali, parece que é rolamento. Mas não podemos esquecer que tem essas homocinéticas e também tá suspeita. Porque o barulho pode ser o rolamento da homocinética também, não pode? Na verdade, ali não tem bem o rolamento dentro dela, sabe? Mas ela tem umas esferas ali que também provoca esse tipo de barulho, sabe? Embora não pareça ser, mas a gente não pode esquecer dela, né? Que é uma, vamos dizer assim, é uma das peças aí que são meio frágil na Kombi, né? Que é o tal da homocinética. Entendi, entendi. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou soltar e aí daqui a pouco eu vou te mandando uns vídeos aí e você vai me ajudando. Beleza, fechou. Passa isso aí, então. Tá bom? Obrigado pelo carinho de sempre. Vou deixar mais uma vez aqui, ó, o canal aparecendo aqui, o canal Graxá. Não é isso? Isso aí, muito obrigado aí pelo carinho. A gente tem que guardar sol aí ou vai ficar com calor? Não, tem uma sombrinha ali, ó, daqui a pouco eu vou pra ali. Galera, eu tô na sombra, mano. Tá de boa. Valeu, valeu. Valeu, tchau. Tchau. Esse casal é muito de boa. Tá sempre com a gente aí. Então, eu não tinha reparado, rapaz, as coifas da homocinética pulou fora. Ih, sério? Tá tudo solto. Cadê? Olha lá. Aqui, ó. Nossa, tá rasgado, tá rasgado, né? Rasgou, é. Ah, essas coifas sempre dão problema, né? Sim. Quase sempre. É, não sei porquê, a gente troca, bota novinho e puf, pula fora. Daqui a pouco tá rasgado de novo. Vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que a gente faz aqui. Agora eu fiz essa bagunça toda aqui em cima do sofá, que eu tive que tirar um monte de coisa aqui de dentro do baú pra acessar aquela caixinha ali embaixo, ó. Tá cheia de peça, tá vendo? Procurar um rolamento. Achei, ó. Deixa eu ter um rolamento aqui. Achei um rolamento, é esse? Tô aqui, pensativo. É, eu tô vendo, você tá bem pensativo, né? É um pensador? Então, esse rolamento aqui é a homocinética, o rolamento da homocinética. Pode ser que seja ele também. A Luna latindo. É, a Luna tá brava. Tá passando cachorrinho aqui. Ah, fala, nem se disparou um alarme aqui. É, nossa, não para. Vocês devem estar ouvindo aí. Deve ser algum carro pra lá, né? Pera aí. Parou. Ô, Luna, que isso, Luna, o cachorro tá lá. Olha onde é que tá o cachorro. É aquele cachorro lá, ó, do outro lado do lago que ela tá latindo. O cachorro tá muito longe, Luna. Você não tem vergonha não de ficar brigando com o cachorro desse jeito? O cachorro tá longe? Eu vou bem rodar a roda devagarzinho, aí a gente vê o que acontece ali. Tá. Tá bom? Vamos ver se instala tudo. Tô fazendo barulho não. Não? Não. Ah, agora tá. Não sei, o motor da câmbio é tão barulhento que não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir direito. Colocamos pra rodar aqui, ó. Aparentemente, o rolamento tá inteiro. Ele deve estar encrimpando mesmo. Vou jogar um um óleozinho ali. Eu tô achando que é da almocinética, parece que o barulho tá vindo dali de trás, ó. É isso mesmo, né? É. Vou levar um olhinho aqui, pra lá atrás. Esse óleo é cheiroso, né? É. E lá atrás também. Aí, o que que eu vou fazer? Vou montar tudo de novo, que a gente tá no meio da rua, né? Vou limpar tudo aqui direitinho e a gente segue pra uma oficina. Ou não. Mas eu acho que dá rodos quietos que mantém, né? Eu também acho. Eu acho que nós vamos pra Curitiba, ver se o rolamento, hein? Deixa eu desligar. O bom é que cada vez que quebra a Kombi vai uma roupa embora, né? É, é verdade, né? Esse short que tava tão novinho, ó. Não, mas tô tomando cuidado. Vamos botar de volta no lugar? Vamos. Tomara que o spray resolva um pouquinho, né? Melhore o barulho, que a gente segue mais um pouco. Não, spray aqui botou spray. Não, roda muito ainda. Não, tem que ver logo, porque se quebrar ali dentro, eu já vi casos piores que esse, né? Mas se quebrar ali dentro pode ter um problema. Aí a gente monta de volta. Aí a gente procura imediatamente uma auto mecânica. Eu sei de uma boa em Curitiba. Imediatamente em Curitiba? Imediatamente. Não, brincadeiras à parte, eu vou conversar com o Charles aqui, vou mostrar pra eles os vídeos. e aí vamos tomar alguma decisão aqui drástica. 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 É ninja? Super ninja! Me diz uma coisa. Você acha que essa é a chave adequada e perfeita pra esse tipo de situação? Essa chave aqui? É. Com certeza não. Eu vou usar isso aqui, vou fazer uma alavanca, tomara que ela não quebre. Vou apertar o máximo que tem aqui, né? Olha lá. Tava bom. Vai ficar mais apertado do que tava, né? Ah, com certeza. Acho que eu vou ter até que ingratar. Ingratar? Ingratar uma, engraxar uma marcha. Segundo o Charles, aqui tem que ter 36 quilos de força. Será que isso aqui faz 36 quilos de força? Será que essa chave aguenta 36 quilos de força? Faltou um medidorzinho, né? Não, isso aqui é paquímetro. É, paquímetro não é o meu nome? Tô, paquímetro. Tô, paquímetro. Paquímetro é um pouquinho diferente, né? Como é que foi? Acho que foi. Quer dizer, lavanda. Quer dizer que é esse pininho que segura a nossa roda de não sair voando. É, na verdade ele proíbe essa porca de afrouxar, né? Mas meio que é esse pininho aí, né? É, se ele não tiver. Ou se ele soltar. Tem gente que não coloca isso. Ah, vou colocar não, tá tranquilo, você é louco, rapaz. Ó, aqui a gente coloca e dobra ele pra cá. Ó, entendeu? Só de dobrar assim, ele já não solta mais. Aham. Aí pronto, agora dá pra gente seguir mais uns... 600 quilômetros. 600 quilômetros. Agora, pra saber se tá tudo bem, você tem que fazer o quê? O basquetinho. Ah. O basquetinho de roda, ó. Ah, tá. Tem que ter o basquetinho aqui. Aham. E colocar as coisas no lugar. Deixa eu ver se apertei tudo. Apertei. Apertei, apertei, apertei. Beleza. Já conferiu o aperto aqui da roda. Agora eu vou ensinar uma sete pra você que tem Kombi. Ou você que quer trocar o pneu de uma Kombi. Eita, caindo. Caiu. Capoeira. Ai, que bem. Isso aqui é, rapaz, só capoeirista. Aham. Você acredita que eu já fiz capoeira? Já fiz capoeira. É? Há muito tempo atrás, né? Era num tempo distante. Aqui, encaixa nos dois de baixo. Certifique-se que encaixou, ó. Aqui e aqui. Pode ser nos dois de cima. Aqui. Aí o outro você... Pá! Dá um socão. Tem que fazer o barulhão. Depois você confere e dá uma puxadela assim. Já era. Muita gente perde com a lota de Kombi porque não faz o plau. É, aí ela fica mais ou menos presa só, né? O que é essa chave de roda gigante aqui que você arrumou? Rapaz, isso aqui... Essa cruz aí pra espantar vampiro. Isso aqui é porque se minha capoeira não servia e estiver num ataque zumbi eu já uso aqui. Chegou o vampiro e eu... Breaking Bad. Breaking Bad não. É o nome? Walking Dead. Walking Dead. Chegou o vampiro. Ó. Eu uso a minha arma. Isso aqui a gente chama de cabo de força. Isso é bom ter na Kombi porque você coloca assim aí na hora de apertar o pneu você força porque só a força aqui ela pode ser pouca. Então aqui você aumenta a sua força. Você usa tipo uma alavanca. Sim. Não esquece de deixar o seu like. Compartilha comigo. E vamos ver o que a gente vai fazer da vida. E agora eu vou ter que sofrer pra arrumar essa bagunça aqui que está na Kombi. Você, né? Você também fez bagunça? Você tá querendo dizer que eu tive o trabalho inteiro à toa? É, à toa. Eu vou guardar o homocinético aqui dentro de novo. Vai, mas você não achou o rolamento? O rolamento mesmo não, né? O rolamento não tem. A gente tem uma caixinha ali com várias pecinhas sobre essa lente. Eu acho que a gente tem esse rolamento sim. Eu acho que a gente não tem não. Mas a gente procura ali, né? Ah, meus súditos, eu já estou cansada de esperá-los. Pode adiantar o trabalho aí? Chateada, né? Ela disse que está chateada, que está cansada. Não, o rolamento não. Não? Não. Ah, tudo bem. Vamos comprar. É bom que se tiver, fica de reserva. Não tem. Ok? Não tem. Quero ver se você vai conseguir arrumar isso tudo aí. Também quero ver. Cadê o mozé? Tempo para o time da Estefaninha. É pesado esse troço, né? Muito. É tão pequenininho. É, mas isso aí leva o peso de uma Kombi, né? Isso é verdade. Imagina. A tração da Kombi toda é feita em cima disso aí. Vamos voltar tudo para o lugar. Se fosse cabo de embreagem, Luna, a gente tinha. Se fosse cabo de acelerador, a gente tinha. Se fosse uma correia, a gente tinha. Se fosse um rolamento dianteiro, a gente tinha, porque eu sei que tem aí. Aí, ó. Isso é um rolamento. Se fosse uma peneirinha, peraí, peraí. Isso aqui é um rolamento. Isso aqui é um rolamento, não é não? É uma paririnha. Ah, é a Kate Tampa. Eu já abri para olhar. Puxa vida. E agora? Ah, vambora, tio. Vamos para Curitiba, rapaz. Está tranquilo. Eu te garanto. Vem na minha. Vem na minha. Vem na minha. Diz a aluna que vai. Está bem confiante ela. Está bem confiante. Enquanto você arruma aí, eu vou ter que fazer todas essas coisas aqui. Acabei aqui de novo. Aqui de baixo, a gente tem esse baúzinho aqui. Está um sol estranho aqui, mas dá para ver, eu acho. a gente guarda tudo aqui. Vamos lá, aguenta aí que nós vamos arrumar. Não é isso, Luna? É isso, meu conselhado. Você arruma aí e eu te olho. Está bom? Eu te dou um apoio moral. Moral. Animal. Sou legal. Beleza? Valeu, tio. Ei. Oi. Está me guiando, né, tio? Estou arrumando, Luna. Está bem. Está bem. E aí, conseguiu arrumar tudo? Consegui. Cansei, hein? Cansou? Nossa. Só tem um detalhe. Hã? Você esqueceu essa luva. Ah, vai ficar em outro lugar. Essa luva tem que ficar na caixa de ferramenta. Vai não. Não? Não vai não. Então, vou botar ela aqui, ó. E aí, eu vou seguir? Vamos seguir, ó. Chateada. Hashtag, chateadinha. Que eu estou dividindo a cama com ela. Ela não gosta. Não gosta. Ela quer a cama só para ela. Aí, ela deita a cabeça assim na minha perna para reclamar. Tipo, devolve meu espaço aí. Figuraça, né? Ó, o que a gente vai fazer agora, então? Nós vamos... Não sabe? Ainda não sei. Não, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos sair agora para dar uma volta com a Kombi para ver se o barulho persiste e você melhorou. Se melhorou um pouco, eu vou seguir até Curitiba. Se continuar fazendo barulho, aí a gente procura uma auto mecânica aqui. Apoiado? Apoiado. Boa ideia. Bom plano. Então, vamos embora. Vamos embora, tia. Vamos. Tá na hora do almoço, Jani. Cadê a comida? Cadê a comida? O que você está fazendo aí, cara? Está limpezinha aqui, né? Passar uma aguinha. Deixar tudo limpinho. E agora sim, ó. Podemos seguir a nossa viagem. Isso está muito ninja hoje. Tudo para mim é uma arma de combate. Só que não, né? Vamos descobrir se o barulho parou ou não parou. Você viu que eu fui apoiar aqui? É muito estiloso, gente. Vou apoiar aqui, né? Vamos descobrir agora se o barulho parou ou não parou, né? E a gente podia ver se tem uma marmita ali para nós comer, né? Pode ver. Tem restaurante ali. Nós já estamos há quanto tempo nessa brincadeira aqui? Uns duas horas ou mais, né? Ah, acho que até mais. Eu sei que era nove e meia da manhã e eu falei Ah, vamos embora então, né? E agora são meia de meia. Então, né? Fazer umas contas aí. Três horas. Você já tentou trocar o rolamento de um carro? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber se o seu carro já teve problema no rolamento. Ou se estamos sozinhos nessa batalha. Vamos fazer o teste agora? Vamos para a hora da verdade. Vou dar uma rézinha aqui. Vamos para a frente e deixa a ver barulho. Parou, hein? Parou? Parou, hein? Será? Eu acho que parou, hein? Vai para a frente. Olha só! Parou o barulho? Que maneiro! Conseguimos arrumar, cara. Então é isso. Partiu Curitiba! Partiu! Estou andando aqui, pelo menos devagar, está a zero barulho. Não, e era devagar que estava fazendo barulho mesmo. Muito, muito. A gente estava com vergonha de andar na rua. Olha aí um pouquinho da orla, do lugar que a gente estava. Uma lãngia passando lá. Essa aqui é a entrada para a praia. Chama Praia Maria do Carmo, eu acho. Vai bater 4,80. 4,80. Será? 4,80 passa. É Maria do Carmo, né? É. Que é ali a plaquinha? Não sei o que lá, não sei o que. Praia Maria. Alguma coisa eu não consegui ver, está espelhada. Tá, vai estar aparecendo aqui na tela o nome. Então é isso, gente. Ficou bom. Nós vamos seguir para Curitiba. Eu ia procurar uma... Parece que resolveu, né? É, parece. Né? E o que... Não tem negócio de que... O que não tem remédio, o remediado está. Que expressão é essa? Não foi. O que não faz barulho, pode andar. Vamos indo devagarzinho, bem devagarzinho, como sempre. E aí eu vou pedindo informações para o Charles aqui, nosso amigo mecânico oficial. É isso. Aí, ó, para provar que era o Rio Tietê. Ponte Rio Tietê. Ponte Rio Tietê. Vamos passar por cima aqui? Vamos. Vê se dá para a gente olhar. Ó, ali é a divisa de município. Barra Bonita e Garaçu do Tietê. E Garaçu é do lado de cá onde a gente estava. Barra Bonita é para o lado de lá do Rio. A gente estava por ali, ó. Naquele cantinho. Agora quando abrir vai dar para ver melhor. Nossa, é sensacional. Ali, ó. A gente estava lá naquele cantinho na praia. Ali tem uma represa. É bem bonito, né? Olha para o lado de lá. Aquilo lá, eu acho que é o centro de Barra Bonita. Aquele monte de telhado lá no fundo. Ah, eu tive que trocar pneu, mas eu estava na beira do paraíso. Na beira da praia, né? Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esquece. Deixe seu like. Compartilhe com o amigo. Se inscreve no canal. Beijo no coração. Até o próximo rolamento. E... Paz!